E aí, gente! Tudo bem? Mais um bate-papo aqui, a gente, hein? Sou o Sabrina Lima, embaixadora da Salon Line. Se você não me conhece, você trate de conhecer. Hoje a gente vai estar com um papo muito, mas muito especial. Não sei se vocês gostam desse assunto, mas se vocês não gostam, vocês vão aprender a gostar hoje. Hoje o tema é as minas do trap. Diz muito sobre mim, porque eu gosto muito desse estilo, tô muito dentro dessa tribo, dessa comunidade. E estou com uma convidada muito especial, muito talentosa, que eu não conhecia, que eu acho um absurdo. Fiquei me perguntando, onde é que eu vivo que eu não conheço essa menina? Hoje eu estou com a A Vitória. E aí, bicha? Oi, bicha! Tudo bem? Nossa, muito feliz. E aí, Vi? Me conta, como você tá se sentindo? Ai, o meu filho é a casa torna, né? Não sei se vocês lembram de mim, mas eu participei do Me Grava, Salon Line. E agora estou aqui, nesse caminho lindo. Lindo mesmo! Da música, do trap, da arte. Ai, que tudo! Eu quero saber muita coisa de você hoje, tá, Vitória? Ai, tem muita coisa a dizer. Eu tenho muito a dizer. Ai, dá até uma aguinha ali pra você se hidratar, porque hoje você vai falar muito! Você vai falar muito! Eu tô aqui com umas perguntinhas pra fazer pra você que a produção preparou. Mas tem perguntas minhas também, porque eu sou ansiosa e eu gosto de saber tudo a ver dos outros. Por favor, vamos fofocar. A primeira pergunta é, como que você começou como artista? Bom, eu diria que foi quando eu percebi que a influência que eu poderia ter sobre algumas pessoas. Show! Porque o artista acha que é isso, né? O quanto você é conhecido, mas o quanto você é influente e o que você faz na sociedade. Sim, e o que você fala, o que você leva, né? Exatamente! Tipo, quando você toca em algo, o que que acontece? Se você pegar os grandes nomes da música ou de seja lá o que for, é isso que acontece. Isso faz um artista. Então, quando eu tive um insight sobre isso, me veio essa luz, esse pensamento. Ai, eu falei, ah, eu acho que é... Porque a música já estava dentro de mim. Uma coisa é você cantar, outra coisa é você ser artista. Sim, é verdade. Então, eu me recordo que quando eu senti essa sensação pela primeira vez, eu estava na escola. Isso que eu ia perguntar! Pera aí, vamos começar no começo. Quantos anos você tem? Ai, Bia, a gente tem que falar sobre isso. Tem, bicho, eu tenho 30, tá? Galera, pra quem não sabe, Vitória tem quantos? Fala, Vitória. Vitória tem 25. Novíssima! Novíssima, bicha. E aí, você começou, você se identificou com a música e falou, cara, eu tô achando que eu tô sabendo cantar, assim, teu negócio de artista no meu coração. Com quantos anos? Com 10 anos, eu descobri a minha voz. Novíssima! 10 anos. Aí, eu fui da igreja, né? Aquela... Ai, né, bicha? É... É, aquela linha do tempo, aquela line. Sim, essa coisa que a maioria das pessoas tem. É, a maioria. Essa bênção, né? É. Então, mas eu sempre, tipo, desde pequena, ficava perto dos instrumentos. E minha mãe me levava nos ensaios do grupo das irmãs e tudo, e eu ficava lá. Mas quando eu descobri a minha voz mesmo, eu tinha 10 anos de idade. Caramba! Mas ainda eu era muito recatada, muito tímida. Não era essa pessoa que era muito... Sério, bicha? Você consegue imaginar isso? Não, eu não consigo. Pois é. Mas também você tinha 10 anos, né? 10 anos. Você tava formando a sua personalidade. Não era nem uma pessoa ainda. É, entendeu? Ainda estou me formando, na verdade. E aí, a sua mãe te levava pra igreja, tudo. E você ficava olhando ela cantar no coral, com as irmãs da igreja. Você falava, nossa, eu queria tanto. Acho que eu gosto de cantar também. Desse jeito? Exatamente. Minha parada era mais, tipo, os instrumentos no começo. A bateria, principalmente. Tanto que eu aprendi a tocar bateria de forma autodidata. Tipo, pegava uns potes da minha mãe e ficava batendo. Nossa! Aí, teve um certo dia que eu cheguei lá na igreja. Pá, não, eu sei tocar, meu tio. O louco, né, negra? Não, eu sei tocar. Fui tocar, minha filha. E saiu. E saiu. Aí, agora eu toco até hoje. E se você tinha 10 anos também? Tipo, ou não? Assim, as coisas foram acontecendo conforme você foi crescendo. Não, foi nessa faixa de 9, 10 anos. Porque aí, eu já estava mais inserida, né? Ah! Então, automaticamente, da bateria, veio essa coisa de cantar. Ah, entendi. Mas aí, quando... Voltando, quando eu percebi que eu poderia ser artista, mesmo, foi na escola. Não tinha esse negócio de sexto ano, sétimo ano. Acho que era quinta ou sexta série mesmo. Isso! Ia até oitavo e era isso. Depois, primeiro. Então, na nossa época, era assim. É. E aí, a minha professora passou uma... Professora Danila, se você ver isso, me mande um DM. Porque eu te amo e não te encontro nas redes sociais. Mas ela foi muito importante pra mim, na minha vida. Ela foi? Foi. Tá, primeiro, a gente vai falar aqui do que a gente estava falando, mas depois eu quero saber por que ela foi importante. Eu sou curiosa, falei pra você. Sim. Aí, ela passou uma atividade, que era uma paródia de uma determinada música lá. E aí, beleza, todo mundo fez e tals. Aí, todo mundo apresentando. Aí, chegou a minha vez de apresentar todo mundo. Nossa, não sei o que lá. E todo mundo surtou, assim. E era, tipo, só uma paródia. A professora adorou. Uma paródia? Era só uma paródia. Você que criou? Eu escrevi a paródia. E pouco tempo depois, teve uma gincana. E aí, todo mundo da sala, não, vamos cantar a paródia da Vitória, não sei o quê, não sei o quê. Você lembra? Lembro, como se fosse uma paródia. E ali, aquela coisa de estou certo do que o que estamos fazendo é bom, todo mundo gosta. Aí, foi onde eu vi a coisa da influência. Eu falei, ah, tá. Você falou, cara, olha o que a minha paródia, tipo, uma inspiração que veio de mim, uma letra que veio de mim. E uniu a sala toda, entendeu? E fez com que toda a sala quisesse cantar isso, sei lá, na gincana. E a gente nem ganhou, mas mesmo assim, a gente tá feliz, porque a gente cantou e mostrou a paródia pra todo mundo. Eu nem ligo da gente não ter ganhado. Na verdade, a gente deveria ter ganhado, né? Mas foi mágico, assim. Aí, foi o primeiro contato que eu tive com a persona artística, de fato. Não só a parte da música, sabe? Ah, entendi. E legal. E depois disso, bicho, assim, você foi crescendo na escola tudo. E você sempre cantando, escrevendo as suas músicas. Ou você teve esse estalo, tipo, com uns 10 anos, você falou, ah, ok, minha paródia, ela uniu uma galera. Depois você murchou, você falou, ah, eu preciso trabalhar, sei lá, com uma coisa que me dá dinheiro agora. Ou você, não, eu vou conseguir, eu vou atrás disso. Não, com certeza. Tipo assim, eu vim levar a sério, mesmo, como um objetivo, um propósito, agora, tipo, de 2019 pra cá. Ah, bicho, eu tô passada. É, mas eu sempre estive no meio, sempre escrevi as minhas letras, eu escrevi de tudo. Já escrevi gospel, já escrevi MPB, já escrevi reggae, sempre estive no meio. Mas sempre tem aquela coisa do capitalismo, não? Sim. Você precisa de um trabalho. Exatamente. Você precisa de uma faculdade. Exatamente. Entendeu? Mas vocês não precisam, vocês precisam ser felizes. Ser felizes. E serem leais aos seus objetivos. Isso, é verdade. A sua própria essência como pessoa, sabe? Isso, mas a gente como pessoa periférica, a gente sabe que... A gente não tem muito pra onde correr, por quê? É como você começou na música novinha, só que você tem 25 anos, quando você tinha, sei lá, seus 15, 16... Já tava trabalhando mesmo. Já tava trabalhando, por quê? Porque você não podia, é, você não tinha talvez quem te dasse tudo que você queria naquele momento. Você falou, cara, ou eu trabalho, ou eu corro atrás, tipo, do meu sonho, da música, né? E aí você teve que trabalhar, né? Eu tive, não é nem o que, pra comprar o que eu queria, era o que eu precisava mesmo. Era uma questão de sobrevivência, né? Tá vendo? E a minha mãe, tipo, corria sozinha, separou do meu pai, teve o meu padrasto, mas enfim, toda uma situação que não é a mesma coisa. E aí eu precisei. Saí da casa da minha mãe muito nova, com 15 anos. Eita bicha! Desde então, estou aí, pelo mundo, graças a Deus, tem me sustentado. Graças a Deus! E foi isso, então eu tive que, tive, não abrir mão, mas sabe esse receio de dar um passo, sabe? Sim. Tipo, pra você ser artista independente no Brasil, você precisa de muita coragem. Precisa mesmo. Não só de coragem, mas tem centenas, milhares de pessoas que fazem a mesma coisa exatamente todos os dias. Então você precisa de coragem, você precisa ser inovador, você precisa de uma série de coisas. Precisa acreditar em você, né? Principalmente, bicha. Principalmente. Não procrastinar. Eu vejo muita galera, tipo, procrastinando, quer muito uma coisa, mas procrastina. Tipo, ai, mas já tem tantas pessoas fazendo, mas não tem você fazendo. Exato. Entendeu? O mundo precisa de uma pessoa igual a você, não tem uma outra, a Vitória. Pode ter outras diversas meninas do trap, mas não tem a Vitória fazendo. Falha tudo. Entendeu, bicha? A gente nem tá terminando o podcast, a gente já tá aqui, coisa motivacional. Ai, não, olha, eu fiquei 40 minutos me maquiando, pelo amor de Deus, não vai me fazer chorar. Ô, Vitória, me fala, como e quando você começou a se identificar com o trap e começou a usar nesse estilo musical? Sim, o trap é uma coisa muito peculiar, assim, pra mim. Porque os outros, como eu te falei, eu já fiz de tudo. Sim. Mas os outros gêneros, eu sentia que eu tinha que me encaixar. Agora o trap, não. Ele se encaixou a mim, sabe? Foi uma coisa, assim, inexplicável mesmo. Eu me lembro quando eu assisti a Nicki Minaj pela primeira vez. Na MTV. Na nossa época tinha, né? Uhum. MTV, e era aquele clipe de Super Bass, assim, a nossa inglês do camarim tá afiado. É, Hello Friend. E aí eu falei, nossa, que que é isso? E tipo, o poder que emergia da tela, assim, sabe? Dominava tudo. Mas até então eu falei, eu gosto, até porque é da cultura preta. Claro. Automaticamente a gente se identifica. Automaticamente. Então eu falei, não, beleza, gosto. Mas, assim, não falei, vou fazer. Não chegou ainda esse momento. Foi um processo. Acho que primeiro eu precisei entender a minha mensagem, quem eu era, o que eu queria fazer, o que eu queria trazer como artista. Sim. E aí eu fui encaixando todas essas peças. E aí quando eu falei, e se eu fizer trap? Aí eu fui, estudei, 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 estudei a cena toda. Ficava vendo vídeo de noite. Sério? Nossa, eu assisti tanto a Megan Day Stallion que eu andava por aí, assim, ah! Juro pra você, bicha. Assisti muito. E aí eu, graças a Deus, que me iluminou, eu consegui entender a minha própria voz no trap, sem ter que imitar ninguém. Isso que eu ia perguntar pra você, porque a gente tem, você teve essa primeira inspiração, que foi a Nicki Minaj. Sim. E aí você falou, caraca, eu gostei muito. Tipo, no primeiro momento você pensou assim, é isso que eu quero pra mim, quero ser igual a ela. Ou você falou, cara, eu quero trazer isso pra minha personalidade. Transformar isso, pra levar pras pessoas, é isso, mas com a minha personalidade. Com certeza foi assim. Eu falei, nossa, eu quero ter esse poder, mas pra trazer o que eu tenho pra dizer. Isso, isso. Entendeu? Então, eu nunca tive... Eu acho que quando você tenta imitar alguém ou fazer um personagem, você até chega em algum lugar, mas você não vai muito longe. Você não sustenta a bicha. Porque já tem a Nicki Minaj. Exatamente. Você precisa fazer a sua própria história. Sim. Então, graças a Deus, eu sempre tive esse pensamento. Então, eu estudei as Minas da Cena, tenho várias referências, não só a Nicki Minaj, tenho referências no Brasil também. A gente vai falar sobre isso, quero saber o nome de todas. Sim. E aí, eu fui achando a minha própria forma, o meu próprio flow. Acho que essa coisa de achar o flow. Nossa, é maravilhoso isso. Amiga, é. Sabe quando você tá conhecendo alguém que você tá se apaixonando? É a mesma sensação preta, real. É da hora. Nossa, e como que foi pra você? Tipo, você fez, sei lá, muitos testes, entre aspas, você foi tentando cantar de tudo. Você falou que escreveu gospel, escreveu funk, escreveu várias coisas. Mas quando você encontrou o seu flow no trap, qual foi o seu primeiro trap, você lembra? Lembro, foi horrível. Sério, bicha, como é que foi? Ah, não, não, não. Óbvio que eu não vou faltar uma falinha, porque acabou com a minha carreira, começou hoje. Não, mas foi horrível. Mas eu lembro que eu tava muito brava, por causa de uma situação que tinha acontecido na minha vida. Você era novinha, quantos anos você tinha? Tinha 21, eu acho, 19, 20, alguma coisa assim. Ah, tem o tempo já? Lembra que minha memória não é boa, né? Lembro, mas é o tempo de melhorar já, você já tem 25. Já melhorei, nossa, graças a Deus. Eu acho que o primeiro trap que eu fiz, que eu falei, nossa, esse daqui tá bala, foi Double Drink. Ah, que eu ouvi, viu, gente? Eu ouvi tudo, depois vocês vão lá ouvir. E eu fiz, eu escrevi ele no final de 2019 pra 2020. Pra você ver, eu lancei ele agora, em maio. Você sabe que tem muito disso, cara? Sim. Tipo, tem muito disso. Eu não sei na onde que eu vi, eu não sei se foi o Cabeirinha, que tipo, ele lançou a música Cartão Black. E aí, mano, colocaram um vídeo dele que ele era girino cantando essa música. E ele foi lançar a música agora, bicha? Tem muito disso, né? Por quê? Tipo, você fica insegura quando você escreve? Você escreve, mas tipo, não é isso ainda que eu quero, eu preciso melhorar, dá pra melhorar aqui? Então, eu acho que são algumas questões. Acho que uma delas é, principalmente quando você é artista independente, a estrutura. As pessoas falam, não, faça com o que você tem. Eu não acredito nisso. Eu acho que você tem que fazer o excelente. Mesmo que você tenha que esperar 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, espere pra que você faça um trabalho excelente. Espero o tempo certo, eu sempre falo isso. Há um tempo determinado pra todas as coisas. Tudo, eu sempre falo isso. Ninguém tá atrasado na vida. Todo mundo tá no seu próprio tempo. Exatamente. Então, eu acho que essa questão de estrutura mesmo. Quando você faz, e acho que você faz a música e ela acabou aqui. Você vai ouvir de novo, você vai mudar alguma coisa, sabe? É como um relacionamento. Você vai entendendo melhor a música. E aí, chega um tempo que você fala, não, agora tá pronto. Aí, você vai pensar na parte visual. Aí, você pensa a parte visual, beleza. Aí, você vai pensar na distribuição. Depois da distribuição, você vai pensar no marketing. Tudo isso ganhando mil reais por mês, tendo que pagar aluguel. Entendeu? Tudo isso sozinha. Exato. É, com a ajuda dos parceiros, quando ajudam, né? Quando ajudam. Porque tem uns que fortalecem, mas tem outros que nem tanto. É, principalmente se você é mulher. Tipo, a pessoa fala, não, vai lá, acredito, você é da hora. Mas não é bem assim na realidade, entendeu? Sim. E aí, você falou que essa foi a primeira que você escreveu, o primeiro trap. E você falou, nossa, horrível, não sei o quê. Aí, depois você falou, ah, mas eu lancei ela tem pouco tempo. Tipo, o que fez pensar você lançar ela? A que ficou ruim não é a Double Dream. Ah, não é a Double Dream. Ah, então entendi errado. Aquela, bicha. Descartou. Nossa, não, sem condições, descartadíssima. Ah, tá, porque ela fala, não, nossa, você escreveu Double Drink, mas eu gostei bastante. Não achei tão horrível, não. Brincadeira. Não, 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 aquela descartei. Aí, eu vim trabalhando. Aí, a primeira que ficou boa, que eu falei, hum, esse aqui é meu flow, isso daqui tá da hora. Foi Double Drink. Nossa, eu vou seguir as perguntas aqui, porque senão a gente vai ficar puxando o gancho, o gancho, o gancho. Ah, eu já percebi. E a produção aqui me mata, hein? Me mata. Ó, outra pergunta. Quando viu que era a hora de se mostrar e gravar a sua primeira música? Quando que você gravou a sua primeira música, bicha? Nossa, as primeiras músicas que eu gravei no estúdio foram músicas gospel. Cê tá de sacanagem. Você tem ela gravada? Você tem as guias? Eu não tenho, mas eu acho que tem. Um amigo, o meu amigo que me gravou, que foi até numa ONG, na cidade de Cidade Camel, minhas vizinhas vão saber, e lá tinha uma ONG que tinha um estúdio. E aí eu conhecia o pessoal que trabalhava lá, e eu fui gravar lá. Bicha, eu fiz um EP inteiro de gospel. Mentira, cê tá de sacanagem. Eu fiz, mas nunca lancei. Mas tem uma música, uma única música que eu amo muito, que eu vou lançar ainda. Vou atacar do Kanye West. Tô nem aí. E me fala aqui, como que foi pra você, tipo, escrever gospel? Tá certo que você tava sempre ali já dentro da igreja, que sua mãe te levava desde pequenininha, mas, tipo, escrever gospel, lançar um EP, tipo, lançar não, né? Mas escrever um EP gospel. E cadê essas músicas, minha filha? Olha, eu tenho algumas no meu drive, só a letra. Mas o que eu lembro mesmo é só essa, que, tipo, realmente me marcou muito, assim, sabe? Toda a construção dela foi marcante pra mim. E foi a única que restou, assim. Mas aí foi isso, no estúdio a primeira vez foi pra gravar gospel. Tá. Aí depois você falou, não, agora eu quero voltar no estúdio pra trap. Eu vou ligar a câmera aqui, vou vir nos meus stories e vou blá, 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 blá. O Brasil precisa me conhecer. Sim, então. Aí eu conheci alguns amigos. Pra você ver, uma porta sempre leva a outra. Tipo, nada é por acaso. Nada é, bicha. Nós estamos aqui por acaso. Não, não mesmo. Então, eu conheci alguns amigos. E aí eu tenho um amigo que a gente tem até uma música juntos, que vai sair dia 15 agora, essa música. Eita! Se inscrevam no canal da Vitória, hein? Vai sair música nova dia 15, queridos. Dia 15 de setembro. E aí ele me levou no estúdio. E lá todo mundo fazia trap. E eu fui pra gravar R&B. E aí todo mundo, nossa, mas faz trap. Aí começaram a me mostrar umas referências. Aí foi quando eu escrevi. Aí eles me deram um beat. E aí eu trabalhava no Brás, essa época. E aqui com fone. Tinha, às vezes saía, falava no banheiro. Ficava 20 minutos no estacionamento escrevendo. E aí saiu o meu primeiro trap. E eu fui lá gravar. E eles falaram, nossa, é isso, faz isso. E aí foi nesse momento. Foi o Double Drink? Ou não, foi outro? Não, foi Double Drink. Foi outro? Foi outro. Mas você lançou? Vai sair ainda. Ah, vai sair. Vai sair. Muito bala. E quando que foi? Foi esse ano, não? Nossa, faz tempo. Eu nem vou lembrar. Nossa, já é demais pra mim. Você é muito paciente. Porque eu sou ansiosa, amor. Porque se eu escrevo uma música no estacionamento do meu trabalho, em 20 minutos, eu quero lançar ela no próximo mês. Eu sou muito ansiosa. Eu sou de Ares, Bi. Ih, não. Você é Ares? Eu sou Ares. Eu tô passada. Eu sou. Eu falo manso assim, mas... É! Eu sou Ares. Nossa, mas você se segura muito em relação ao seu trabalho. Você se segura muito. Porque, tipo assim, você escreve as músicas. Você vê que ficou, mano, ficou muito bom. Mas eu vou lançar só quando tiver excelente. Eu não ia ter paciência. Eu tive que aprender. Tipo, a vida... Os meus propósitos, os meus objetivos me forçam a ter que me segurar, entende? Então, enquanto não tiver bom... Igual eu queria uma identidade visual pra todos os meus lançamentos. Não tive cast pra clipe. Mas eu falei, pelo menos no Visualizer eu vou fazer de todas as músicas. Então, eu fui, trampei, arrumei a grana. Foi atrás do seu corre, querida. Eu coloco as pessoas certas no caminho. Aí eu fiz. Aí eu lancei. É sobre... Porque, imagina, é o trabalho da minha vida. É. É uma música muito boa. Tipo, eu amo as minhas músicas. Eu escuto e falo, nossa, eu sou a minha maior fã. Isso que eu ia falar. Você tem que ser. Eu sou a minha maior fã. É, sem esperar aplausos de ninguém, aprovação de ninguém. Se você acredita nisso, você continua nisso. Lógico. Aí eu pego um trampo desse e jogo, assim, pro mundo. 250 milhões de brasileiros. Metade são músicos, artistas. Todo mundo faz isso todos os dias. Verdade. Ah, jamais que eu vou fazer isso. E como cresceu isso, né? Nossa, muito. Isso, nesses últimos anos, cresceu demais. Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos. Isso é polêmico. É. Eu quero falar de polêmicas. Nós queremos. Das suas músicas, qual delas que você tem mais orgulho e o porquê disso? Então, Double Drink. Eu gosto muito de Double Drink porque eu falo com muita astúcia, assim, sabe? Coisas que as mulheres... Tipo assim, ou você fala o que a indústria quer ouvir, ou você não engaja. E não. É muito isso. Em Double Drink eu falo o que eu quero. Vou deitar com o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser. Falo sobre eu vencer também, sobre o que eu passei, até chegar num vislumbre de sucesso. Porque a gente tem que se imaginar onde a gente quer chegar. Com certeza. Não. Você é uma artista. Você precisa se posicionar como artista. Sua postura precisa ser postura de artista. E nas suas músicas, sempre você tentar levar essa afirmação positiva. Tipo, você fez muito isso em Double Drink, né? Fiz o tempo todo. Porque eu assisti num documentário que o rapper, ele dizia que um astro, ele não se torna um astro. Ele nasce um astro. Isso mesmo. Entendeu? Então você já tem que... Sua primeira música já tem que ser de uma estrela. Digna de Grammy, entendeu? É assim que você vai se diferenciar. Claro. No meio que a gente acabou de falar que é muito cheio de gente. Entendeu? Sim. Então, Double Drink e uma que eu escrevi que ainda é um projeto, tipo, girino. Um projeto que eu estou começando agora, que se chama Crise. Crise, o nome da música? É. E eu tô moldando, estou criando todo um álbum que vai tratar a respeito das mulheres dentro do trap, do rap. Do espaço que temos. Ou que não temos, né? É. Vai ser um álbum todo, assim, pra falar da indústria, pra falar do espaço, pra requerer o espaço que a gente deveria ter. Com certeza. E aí, Crise, o flow, a letra. Nossa. Não, vai vir nessa pegada, bicha. Um beat, negra. Se você ver o sample desse beat, você vai ficar louca. Sério? Ah, me mostra depois quando nós acabarmos aqui. Eu não juro que eu não conto pra ninguém. Promete. Prometo por tudo, bicha. Eu não conto. No fone eu te mostro. Tá bom, no fone. E tá, e aí double drink é a sua preferida e é a que você tem mais orgulho até então. Sim. Porque você foi totalmente na contramão e você falou, cara, vou ser livre, vou ser eu. Não vou escrever o que os outros querem ouvir, vou escrever o que eu acredito. Exatamente. Foi por causa disso, então. Exato. Tá, agora outra pergunta. Quais foram as maiores batalhas que você teve ou tem que enfrentar na vida e na música como mulher pra ser reconhecida no meio? Agora. Eu ia bater, bater palma, mas esqueci que não pode. Não pode, segura. É agora, Vitória. Vai. Olha, eu poderia ficar aqui por alguns minutos falando sobre isso, né? Pode ficar. Mas assim, ser mulher num país machista e patriarcal é difícil. Ser uma mulher negra num país racista, machista e patriarcal é duas vezes difícil. Agora, você ser uma mulher trapper, negra, sabe? Num meio completamente dominado... Periférica! Num meio completamente dominado por homens, que é o meio do rap e do trap, eu acho isso um absurdo, porque a contribuição das mulheres dentro dessa cultura é, assim, magistral. Não existiria se não tivesse um toque feminino. Com certeza. Tanto que naquele documentário que falamos nos bastidores, eles mostram lá, eles falam acerca da cena de fora, né? Porque o trap, ele vem de fora, né? A gente tomou pra nós. Mas eles falam que o primeiro rap comercial, comercial que tocou em rádio, explodiu, foi produzido por uma mulher negra. Olha, eu não sabia disso. Entendeu? Ontem eu fui dormir tardíssimo. Cabeça explodindo. Explodindo. Graças a Deus, que sempre me mostra o que eu preciso ver. E, então, é isso, tipo, a gente tá tentando lutar com a Isa. Sabe o clipe da Isa? Que ela tá todo mundo segurando ela e ela tá... Sei, sei. É isso. É aquela imagem que ilustra tudo, sabe? Aquela imagem. Tanto que, nesse documentário também... Gente, assista esse documentário. Nesse documentário, eles falam, mostram lá as lendas do hip-hop, as mulheres, e mostram que todos os grupos masculinos tinham uma mulher somente. E eu sou a única mulher do meu grupo, que eu tenho uma produtora com alguns amigos. Sério, bicha? Aí você pensa, da década de 90 pra cá, não mudou nada? Bem problemática. Tem algo de errado, né? Bem problemática. Tem que jogar uma luz nesse assunto. Acho que já tava na hora. E Salma Online fez tudo. A Salma Online trouxe isso, amor. A Salma Online, ela trouxe isso. Nunca erra. A Salma Online é uma mãe. Nunca erra. Ô, bicha, você falou muito verdade isso. É que a gente tava conversando lá nos bastidores. A gente não conseguiu contar em uma mão. Mina preta no trap, assim, que a gente conhece, fala... A gente não conseguiu contar. Se eu pegar agora, sair na rua e perguntar, ninguém vai saber duas. Duvido. Vão mencionar algumas, mas não é trap. Entendeu? É pop, funk. Entendeu? Exatamente. Isso é muito real. Isso é um problema gravíssimo. Gravíssimo. Grave. E você é muito corajosa. Tipo, você tá indo na contramão. Sim. Você tá indo, tipo, em um lugar. Você tá se colocando em um lugar onde as pessoas não te dão abertura pra você se mostrar. Não te dão moral pra você se mostrar. Você tá sendo muito corajosa. Tipo, assim, todo mundo fala, não, esse discurso de meritocracia não existe, gente. Esse negócio de agarra as oportunidades também não existe. Às vezes você vai ter que caçar a oportunidade. Você vai ter que criar, entendeu? E é assim que é a vida de uma mulher dentro da cena do trap. E mesmo as oportunidades que você cria, tipo, assim, você está muito mais preparada do que um cara, você é muito melhor, sua letra, seu flow, o jeito que você se veste, que você se comporta, sua persona artística, muito melhor, mas o cara que vai chegar primeiro do que você, entendeu? Doido isso. Foda. Ai, não pode falar isso. Mas é doido. É. É doido pra caralho. Na cena do trap, na cena do trap e do rap também, quem te inspira? A gente pode falar, o podcast é voltado pras mulheres, mas a gente pode falar de menino também, não tem problema. É, não, beleza. Na cena do rap e do trap, somente? Do rap e do trap? Ok. Eu acho que as minhas maiores inspirações são a Nicki Minaj e a Mega. É a primeira que você viu, que você falou, ó, que isso? Sim, e tipo assim, óbvio que a gente sabe que não foram as primeiras, mas a Nicki, ela veio com uma estética que abriu espaço pra o estilo que a gente faz hoje, entendeu? Mas houveram outras que começaram, que abriram os caminhos primeiro. Mas a Nicki, a Megan, são as minhas maiores inspirações, assim, dentro do trap. Mas tem outras, tem a Bia, tem a Erika Banks também. Tem, aqui no Brasil, tem uma mana que eu não me conformo, que ela não é conhecida. Bota o nome dela pra jogo, que ela vai ser conhecida agora. Porque ela é muito boa, acho que ela é da Zona Norte, e ela se chama Tória. Tória. Você já ouviu falar? Não, não ouvi falar. Pois bem, a Mina é brava. É. Muito boa, original, flow incrível, estética incrível. Eu amo ouvir os sons dela. E no teu reconhecimento devido, né, aquilo que a gente tava falando. Aí você vai ouvir alguns caras que ganham muita grana mesmo? Ah, a faixa dela... Eu quero saber depois. Quem são esses caras que você até revirou os olhos. Nossa, eu quero saber depois. Assim, e de homem, assim? De cara que você gosta? Vamos ver... Eu gosto muito do Kendrick Lamar. Muito mesmo. Acho que ele é perfeito em tudo que ele faz. Principalmente nos clipes. Eu acho que a identidade visual é muito importante pra um trabalho. Com certeza. Eu gosto muito do Jay-Z. Gosto. Eu gosto muito do Rio, o corredor aqui do Brasil. Não conheço. Mulher do céu. É brabo. A gente vai ter que sair pra tomar uma cerveja. Vamos, a gente sai, amiga. E nos rolê. Então, vamos, você me lembra nos rolê de pretão que eu amo. Vamos. O Dereck... O Dereck é um exemplo que eu acho maravilhoso. Ele começou a fazer uma coisa que ninguém entendia o que ele tava fazendo. E ele perseverou. Ele perseverou. Eu não ligo pro que vocês falam, que eu sou doido, que não sei o quê. Que eu tô tentando imitar gringo. Ele continuou. E agora a gente vê que tá dando certo. Ele tá dando certo, amor. E ele tá fazendo um movimento muito grande na cena. Tá mesmo? Então, são figuras masculinas que eu gosto. Mas tem várias. Eu ouço muitas coisas. Eu ouço muito blues. Eu gosto muito... Tem um cara que eu gosto muito que se chama B.B. King, do blues. Maravilhoso. E Tupac? Tô só esperando você falar ele. Mulher, eu não ouço muito Tupac. Como assim? Você nem escuta as músicas do meu marido. E não ouço muito Racionais. Me perdoe, Brasil. Por quê, bicha? Eu vou melhorar. Mas tem um motivo? Tem, mulher. Me dá muito gatilho. Ah, então você tem seu motivo. E é um motivo importante. Eu juro que eu tentei, Brasil. Eu tentei. Mas dá muito gatilho. Ah, então você tem seus motivos. Porque é a realidade de muitas pessoas. É. E principalmente de quem veio da favela, da periferia. Sim. E no trap, eu não sei você, porque eu comecei a ouvir suas músicas agora. Mas no trap, os meninos e as meninas também trazem muito isso. Eu acho que é por isso que muita galera da periferia se identifica com o trap e com o rap. Porque traz muita realidade. Esses dias fizeram uma pergunta pra mim e falaram, qual você acha que é a importância do trap e do rap? E eu falei exatamente isso. E o trap também tá ajudando muitos meninos e meninas a mudarem de vida, cara. Sim, exatamente. E você consegue falar coisas que você não falaria fora daquele beat. É. Tem até uma música que eu falo isso. Que ali no beat você consegue falar o que você não consegue dizer mesmo na sua vida normal, sabe? Sim. E isso é muito importante. Importante demais, mano. Ô Vila, eu tô amando conversar com você. Tá sendo tudo. E agora eu vou fazer uma pergunta legal também, que eu tô, assim, muito interessada em saber de você. O que não pode faltar, isso é bem importante, até o cara sabe disso. O que não pode faltar para uma mina do trap no estilo e na atitude? Identidade própria. Eu acho que é o mais importante, assim. Porque às vezes você não precisa falar nada, sabe? O seu trabalho ou a sua imposição já fala por você. Isso. Isso é muito importante. Um artista não é só a música. Não. Música é a última coisa. E se você não tiver a identidade, você não vai ter o que falar. Você não vai ter nenhum discurso. Afinal, quem não tem a própria identidade vai com qualquer um. Tipo, fala qualquer coisa. O assunto que tá no... No momento. Em alta, vai falar. Então, não. Acho que a mina do trap, ela precisa da própria identidade. Precisa também de umas laces, né, negra? Muito! Umas laces. Ai, acho que é laces. Eu acho. Uns grills. Eu gostei de seu. Uns grills. Ah, tá lento. Grills, pra quem não sabe, é meus dentes de ouro. Foca lá, foca lá. Cadê a câmera 3? Acho que isso, mas... Eu acho que a personalidade, ela imprime mais do que qualquer acessório, né? Ah, eu também acho. Acho que é o mais importante. Eu também acho. E assim, tipo, no estilo. Mano, eu sou do tipo de pessoa que eu tenho um estilo muito livre, tá ligado? Tipo, eu gosto muito de trap, gosto muito de funk e tudo. Mas eu não me visto só como uma trapper, ou então eu não me visto só como uma funkeira. Porque eu gosto muito do estilo. E também, eu não mudo o meu estilo, então eu não tento me enquadrar dentro de uma personalidade. Por exemplo, eu fui pra Europa e eu não quis me vestir como as meninas da Europa, entendeu? Me vesti eu, Sabrina, Negrona, e é isso. Então, tipo, o estilo eu sou muito livre. Você acha que, tipo, ai, pra ser da cena do trap, da cena do funk, ou então da cena do rap, você precisa ter aquele estilo do trap, ou então o estilo do funk, ou você pode ser, tipo, livre. Você pode ser o que você quiser. Tem que ser livre, né? Também acho. Tem que ser. Tem até uma... Eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas ela é uma das pioneiras do hip hop, que usa uma boina assim. Ai, gente, não vou lembrar mesmo. Ai, eu acho que eu sei o que ela está falando. Ela tem uma música com a Ciara, explodida. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, mas eu também não lembro o nome dela. Eu não lembro. Eu não lembro. Ela fez uma música muito, tipo, nos anos 90, uma música que estourou muito. Eu sei o que é ela. Sim, sim. Ela veio, assim, numa era que ninguém usava o que ela usava. E aí, ela começou a inventar o próprio estilo. E eu acho isso muito importante. A própria Queen Latifah, ela falou que quando ela foi fazer rap, já tinha as MCs. E aí, ela falou, preciso fazer alguma coisa diferente. Foi onde ela implementou as peças de tecido africano. Tudo. Aqueles turbantes. Então, se você faz diferente, você vai ter um espaço que ninguém tinha. Exatamente. É mais certeiro de você alcançar um lugar, sabe? Porque você vira a referência, né? Você vira uma referência, tipo, você sai daquele lugar que, ai, todo mundo tá fazendo igual. Você fala, quando pensa, tipo, a vitória. Já pensa, você, ai, aquela que tem um piercing assim, que usa, sal. Que fala isso ou aquilo na música. Que vai totalmente na contramão. É verdade, precisa ter muito a sua personalidade, cara. Sim, lógico. Precisa trazer muito isso. Precisa. Quais sonhos você ainda quer realizar na sua carreira profissional? Vixe bastante, vai, bicha. Mulher, tem uma lista. Joga pro universo, é isso. Olha, acho que o maior de todos, assim, eu quero, eu irei ganhar um Grammy. Eu falo isso e algumas pessoas falam, nossa, tá sonhando alto demais. O sonho é seu. E não é o Grammy latino, tá? É aquele que é a BionCB32. Claro. Eu quero um desse pra mim. Você quer, porque tudo que eu quero, eu tenho. Você vai ter, bicha. Amém, tenho certeza. Eu tô trabalhando muito. É, hoje quem te vê, tipo, ai, gente, que louca, não sei o quê. Mas é uma coisa sua, é um sonho seu. Você tá correndo atrás pra isso, entendeu? Então, se você quer, você tem, porque nada é impossível. Sim. Pra quem sonha, nada é impossível. E eu quero, hoje eu já estou realizando um sonho, que eu sempre quis trazer luz a esse assunto do espaço das mulheres dentro do TREP, dentro da indústria em geral. E aqui eu já estou realizando um sonho também, que era um dos que eu tinha. Mas eu tenho muitas coisas, eu quero, eu tenho uma filha. Você tem uma, você é mãe? Sou mãe. Quantos anos tem sua baby? Três aninhos. Passada. Se chama Luz. Eu tô passada. Você tem muita qualidade. Quem diria, né? Mano, né? Eu não sabia que você tinha uma filha. Pois é, eu tenho a minha filhinha de três anos, a Luz, então eu quero dar uma vida melhor pra ela. Claro. E eu quero, tipo, fazer projetos sociais, muitos projetos sociais. Ai, cara. Eu quero que todo dinheiro que eu ganhe seja investido da onde eu vim. Claro. Sabe, eu acho que esse é o maior propósito, assim, da vida em si. Quem nasce só pra construir coisas pra si, tá jogando a vida fora. Nossa, eu penso muito nisso. Entendeu? Eu falo que um dos meus propósitos também de vida é enaltecer e fazer com que as pessoas acreditem no que elas querem. Exato. Eu falo muito isso no meu Instagram. Eu falo, gente, para de ficar olhando pro vizinho. Para de ficar achando que só acontece na vida dos outros. Cara, corre atrás do seu. Exato. Foca no seu. Vai dar certo. Você não quer? Você não confia? Vai dar certo. Sim. Por algum tempo eu fiquei perdida no meu propósito. É. Sabe? Tipo, o que que eu... Tá, eu faço... Eu gosto de música, eu faço trap, mas o que que eu quero com isso? Sabe? Por que eu estou fazendo isso? Uma vez eu me fiz essa pergunta. Por que eu estou fazendo isso? O que eu quero com isso? É fama? É dinheiro? Eu falei, nossa, mas é tão fútil. É muito fútil. Eu passar a vida toda correndo atrás de uma coisa por dinheiro e fama? É muito fútil. Aí eu entrei num processo de autoconhecimento. Aí entra também as questões de divindade. Sim. Fui me reaver dentro disso, dessa perspectiva. E aí eu falei, não, eu não quero as bênçãos. Eu quero ser uma bênção. Aí eu falei, tá, esse é o meu propósito. Aí foi quando tudo começou a andar mais rápido ainda. E é uma coisa que é consequência, né? Porque quando você abençoa os outros, você é abençoado. Claro. Então, é uma consequência. E é muito gostoso você fazer alguém feliz, fazer a diferença na vida de alguém. Sim. É muito bom. É muito bom. Realmente é muito bom. E aí você quer abençoar outras pessoas? Quer viver bem? Dar uma vida melhor pro seu filho? Uma educação melhor? Quero sofrer em Dubai, chega de sofrer no busão. Então, amiga, a gente tá nessa vida pra viver coisas boas. Não aguento mais. Não aceito. Vim pra esse mundo não viver das melhores coisas. Rógico, quero o ex bonito, só ex feio, quebrado. Ah, não. Quero sofrer bem sofrido. Que dó dele, hein? Se eles estiverem assistindo isso. Que dó, porque vai vir, bicho, tá muito perto. Você sabe. Amém, Jesus, tô pronta. Como que você vê o futuro do trap e do rap no Brasil para as mulheres? Vai, habla. Olha, esse é um assunto polêmico. Quero polêmica, pode falar. Eu acho, sim, que a gente vai conquistar o nosso espaço. Porque vai ser inevitável, sabe? Vai chegar um momento que não vai... E aqui tá sendo um passo muito importante. Muito. A Sala Online arrasou muito novamente. Como sempre. Sempre. E a gente vai reaver o nosso espaço. Mas vai ser com muita luta. Eu serei uma delas que vou lutar até o final. Pra que próximas gerações de rappers... Eu espero que ainda na sua geração vocês cheguem muito além do que tá acontecendo agora, sabe? Não, com certeza. Eu vou chegar muito longe. Mas que as próximas que vierem, seja mais facilitado o acesso do que é pra nós agora, sabe? Que haja justiça, de fato, dentro da indústria. Quem faz bem, tá lá no pódio. Entendeu? Não por questões de gênero ou de... Raça. Raça. Ou questões econômicas. Econômicas. Sabe? É, porque nessa cena... Talvez não só nessa cena da indústria da música, mas... No mundo em geral, a gente vale muito o que a gente tem, né? Então, as pessoas acreditam mais em você quando você mostra ter alguma coisa. As pessoas, elas confiam, talvez, mais no seu trabalho quando você mostra ter alguma coisa. As pessoas, elas te apontam e acreditam no que você é por conta das coisas materiais, principalmente. Claro. E outra coisa que não é possível que ninguém veja, ou acho que as pessoas não falam. Mas muito dos views e dos lugares, em playlist, em tudo, é comprado. Entendeu? Eu vou injetar tanto de grana, eu quero que minha música bata um milhão, então eu vou lá e injeto tanto de grana. Entendeu? Ah, eu conheço um cara que conhece um cara, vou pagar uma grana pra você aparecer em tal programa. Sabe? É verdade. Aí você acaba tirando uma pessoa que deveria estar ali. Você compra aquele espaço, você compra aquela posição. É. Entendeu? Isso é um problema. Isso é um problema. Muito grande. Não é possível que as pessoas não vejam isso. É muito... Gente, é muito óbvio. Isso daqui, você... Quinze minutos de Google, você vai ver que eu tô falando a verdade, entendeu? As pessoas compram os views. Então, não deveria ser assim. É. Então, é o que você falou. Que muita gente que tá na cena hoje, às vezes nem tem muito... A gente não tá aqui apontando o talento de ninguém. Mas, às vezes, muitas pessoas que têm muito talento, têm muito a dizer também, não conseguem alcançar esses lugares por questões financeiras, bicha. Sim, porque tem outra pessoa que não tem nada a dizer, que tá lá comprando aquele espaço, entendeu? Sim. É, a verdade é essa. É dolorido, é dolorido. É triste. É triste, é triste. É difícil de ouvir. É difícil de ouvir, assim como é difícil pra mim dizer. É. Mas é a verdade. É a verdade. E a verdade precisa ser... Verdades difíceis de engolir. Exato. Bicha, vamos lá. Olhando para o passado. Qual mensagem você deixaria para o seu eu de hoje? Olha, essa pergunta eu já me fiz no banho, sabia? Às vezes eu... Às vezes eu me imagino, assim, num podcast, numa entrevista, lavando louça e falando... Ah, então, Oprah. É... Eu me imagino. Mas... A gente tem que sempre se imaginar. A gente precisa visualizar os nossos sonhos. Você tem que estar preparado. Se eu não fizesse isso, talvez eu ia chegar aqui e não ia ter nada pra dizer. Você tá certa. Mas respondendo... Responde. Eu acho... Eu acho não. Eu com certeza diria, ouça menos os outros. Ouça mais a si mesma, sabe? Então, tire um tempo pra si mesma. Pra estar com você. Eu sempre fui uma pessoa que estive sempre à disposição de todo mundo. Sempre ouvindo a opinião de todo mundo. E isso não é ruim. Opiniões são boas. Às vezes. Depende de quem. Tem gente que vai te dar uma opinião, mas não quer o seu crescimento. Entendeu? Ela quer minar alguma coisa que ela tá vendo que é boa. Uhum. É o que tem muito. É, porque a pessoa, ela gostaria de fazer o que você está fazendo. Exatamente. Mas não tem coragem. Não tem coragem. Que é o que a gente tava falando no começo. E aí, por ela não ter coragem, ela olha pra você e fala, não vai dar certo. Ih, sai dessa. Ah, mas isso é difícil. Faz uma faculdade. Ela quer dificultar o caminho pra você. Porque ela sabe que pra você vai ter jeito. Você é corajosa pra você fazer. Eu acredito muito nisso também. E graças a Deus, eu tenho essa sensibilidade pra sentir as pessoas em relação a isso. Eu também tenho. Eu tenho muita sensibilidade. Bem que a gente se bateu de primeira. É, bicha. Foi energia, tá vendo? Foi. Porque nós somos duas. Qual o seu signo mesmo? Capricórnio. Oxi. O que que é, bicha? Eu não entendi. Eu não entendi assim hoje. Ah, se mande. Mas eu acredito muito nisso, assim. Eu tenho energia muito sensitiva pra essas coisas. Olha, assim, eu sinto que a pessoa é uma pessoa de bom coração. Uma pessoa que realmente deseja o bem das outras pessoas. Sim. É uma pessoa que não se incomoda vendo outras pessoas felizes e realizar sonhos. Porque eu falo, gente, feliz não enche o saco, gente. Gente que realiza sonhos não enche o saco. É tão gostoso. Imagina como seria o mundo tão gostoso se todo mundo fosse feliz e realizado com que sonha. Sim. Sabe? Porque as pessoas não são felizes. Perdem o tempo tentando fazer o outro infeliz. É, bicha. Gente, vai viver. Vai viver. Vai ser feliz. Você quer fazer o que da sua vida? Se encontre. Sabe? É. Mas eu diria isso, então, pra mim, pro meu eu do passado. Fique mais consigo. Se escute. E gaste mais tempo no seu propósito. Sim. Acho que isso é muito importante. Muito importante. Essa ficha me caiu agora. Se tivesse caído antes, sabe? Eu acho que eu já estaria mais avançada. Tudo bem que tudo acontece como tem que ser. Na hora certa. Ninguém tá atrasado. Sim. Mas quanto mais tempo você gasta no seu propósito, é melhor. É verdade. Quanto tempo a gente não gasta nos outros? Sim. No sonho dos outros? Trabalhando pro outro? Prodando dinheiro ao outro? Sim. Muito isso. Gaste mais tempo no seu objetivo. Eu diria isso. E continue. Você tá no caminho certo. É isso. Continue. E às vezes a gente tem pressa. E você, como qualquer ser humano, acredito que você, às vezes, desanime. Não sei se em algum momento da sua vida ou em algum momento você falou Ah, não quero mais saber de nada. Qual o recado que você dá, assim, pra pessoa que também tá na mesma luta que você? É uma artista também pequena. Que tem tudo que você tem pra entregar. Tudo que você tem pra falar. Você tem o seu talento. Só que a gente sabe que é muito difícil. Que é o que a gente falou tudo aqui durante essa conversa. Qual o recado que você tem pra dar pra essas meninas? Acho que, em primeiro lugar, você tem que acreditar em si. Você tem que acreditar. Eu nunca duvidei. Eu não duvido. Eu acho que isso é o ponto chave, sabia? Às vezes eu fico triste. Às vezes rola aquela coisa de, nossa, mas com 25 anos, tal fulano já tava de tal jeito. Mas você sabe? Vou falar uma coisa pra você. É uma frase que eu vi. Tem gente que se forma aos 20 anos e com 21 já é, tipo, muito grande, mas, tipo, vive só até os 40. Tem gente que conquista tudo aos 40, mas vive até os 90. É o que eu falo pra você. Ninguém tá atrasado. Tá todo mundo no tempo certo. Todo mundo tem seu fuso horário na vida. Tipo, a gente não precisa ter pressa. É só acreditar e confiar. Se você quer, confia. Eu falo muito, plenamente. Mas, mas é isso. Eu acho que você precisa acreditar sem dúvidas. Sabe? Não existe plano B. Se você tem o plano A e o plano B, o plano A tende a não dar certo. Porque você vai ter dualidade de energia. Sim, exatamente. Você vai gastar a sua energia em duas coisas. Então, foque completamente no plano A e acredite. Seja o seu maior fã. Seja excelente no que você faz. E vai dar certo. Não tem erro. Vai dar certo. Maravilhosa, gente! Calma que tem mais alguma coisa aqui. Com toda a tua vivência do Corre e Conquistas até aqui, bicha. Aí você já deu essa mensagem que eu gostei muito que você passou pras meninas. E eu gostei muito também de ter conversado com você. E do fundo do meu coração, eu desejo que você alcance o seu sucesso mais breve possível. Porque você é muito talentosa. Você tem talento. Que você possa dar uma boa educação pra sua filha. Que você possa dar uma boa vida pra sua filha. Porque eu falei pra você que a gente viveu. A gente está nesse mundo pra viver do bom e do melhor. E o que você falou pras meninas, eu falo pra você. Tape os ouvidos. Se afaste de pessoas que às vezes só quer te apontar. Que às vezes parece estar te ajudando em alguma coisa. Mas vem com palavras negativas. Porque pessoas assim é o que mais tem. E como você falou, você é muito sensitiva à energia. Então assim, se a nossa intuição ela tá apitando, tipo, não sei. Eu tô com dúvida com aquela pessoa, bicha. Sai fora dessa pessoa. Foca no seu, sem olhar pro de ninguém. Que a sua hora vai chegar, senhora. Você vai ver. É isso, tenho certeza. E já chegou. Porque hoje a senhora está aqui. Tá. Falando um tema importantíssimo. Quem diria? As meninas do trap, falando, tipo, pro Brasil todo. Nossa. Sendo inspiração pra várias meninas. Que também, às vezes, quer começar. Às vezes, não tem coragem de começar. Você, com certeza, encorajou muitas pessoas com essa nossa conversa. Conhecendo você. Conhecendo eu, que não sou pouca coisa, aqui no Brasil. Conhecendo você, a Brina Lima, aqui nessa conversa. Muito feliz, muito feliz mesmo. Ai, ô Vitória, eu adorei conhecer você. Eu também, de verdade. Bicha, agora dá uma palhinha da sua música pra gente, pra gente encerrar. Dou, claro. Vai, qual que você vai dar? Ah, vamos de double drink, então, que é a minha favorita. Eu não sei fazer beat nem nada. Você vai só no vocal, filha. Não, fechou. Eu vou no vocal. Vai. Refrão, então. Vai, bicha. Double drink, camarim, tocoa de fé. Lança um kit que amanhã tá na prada. Falo mesmo essas fitas sendo mulher. Com esse hit, levantei a quebrada. Maravilhosa! Eu amei, gente! Ouçam um double drink, se inscrevam no canal da A Vitória, porque dia 15 sai música nova? Dia 15 de setembro, em todas as plataformas digitais, com visualizer daquele jeito. Ih, é isso, gente! Amei conversar com você. Galera, deixa bastante comentários aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal da Salon Line, compartilha bastante esse vídeo. Compartilha esse vídeo pra aquela pessoa que você sabe que ela tem um shiny row. Pra aquela pessoa que precisa dessa conversa, precisa ouvir essas verdades, que eu vou adorar. E pede mais pra Salon Line trazer essas coisas musicais aqui pra gente conversar, esses temas, né, Vitória? Por favor, a gente precisa. Galera, beijo!